A parada técnica de hidratação, bola longa para a área, saiu Giovani, e aí os jogadores do Palmeiras reclamam que ele tocou na bola com a mão fora da área. O lance seguiu, Giovani foi bem no lance, no limite, para evitar a falta para o Palmeiras, 44 minutos. Morilo, apertado pela marcação, bola na esquerda, a Tuesta, rolando à frente até o Gabriel Verão, tenta a finta, disputa na velocidade. E ele mesmo toca por último na bola, só tiro de meta para o Novo Horizontino. O Palmeiras já voltou a campo, está jogando no sacrifício, deixa o começo de temporada para o Novo Horizontino, a gente vai rever a jogada. Hum, para mim foi fora da área até demais. Pelo menos nessa imagem que eu tive na primeira impressão, que o Giovani estava um pouquinho à frente quando tocou com a mão na bola. Mas, o Luiz Sábio de Oliveira vai conversando com os jogadores do Palmeiras, e aí o Wesley falando a respeito disso. Luiz Sábio de Oliveira está ouvindo, né, e checando a arbitragem de vídeo, né. E vamos ter VAR. VAR com o Luiz Sábio de Oliveira. A mesma sensação que ficamos aí com a imagem, de que o goleiro Giovani tocou com a mão fora da grande área, no momento que vemos aí os acréscimos da partida, vamos até 48. O árbitro de vídeo chamou o Luiz Sábio de Oliveira. Está na cabine de VAR, checando o lance, ó. Giovani com o pé esquerdo à frente, na meia lua, assim como o seu corpo, ó. Luiz Sábio de Oliveira checando. O toque de mão, o possível toque de mão. Do Giovani fora da área. Luiz Sábio de Oliveira vendo as mesmas imagens, né. O que o telespectador também pode observar. E Luiz Sábio de Oliveira revisando o lance. Márcio Henrique de Góes chamou no ponto eletrônico o Luiz Sábio de Oliveira. Que serve em decisão. E agora sim, aponta! E vai expulsar o goleiro Giovani. Vai tirar o cartão vermelho do bolso, não. Foi para o cartão no peito. O Giovani vai tirando a luva. E agora sim, expulsa o goleiro Giovani. Está expulso o goleiro Giovani, cartão vermelho. Vai, Léo Baiano. Para a meta. Na reta final de partida, quase 48. Para evitar um possível terceiro gol do Palmeiras.